Júlia, vou jogar o lixo fora, hein? Fique quietinha aí, tá, Júlia? Vou jogar o lixo fora. Tá bom, mãe. Queria até treinar um dia, mas que pena que eu não tenho esteira. Não quero esse lixo mais, não. Olha o chuteiro aqui, vou levar para o meu filho. Cheguei, mãe. Chuteiro, vou levar para o Júlia, vamos levar para ele. Júlia, olha Júlia. Júlia, olha aqui, Júlia. Júlia, eu tenho que encontrar para você, Júlia. Vai, mãe. Vai servir, eu acho que vai servir você, Júlia. Vai dar direitinho em você, Júlia, que eu achei. Olha só, Júlia, que legal. Muito obrigada, mãe. Essa chuteira é muito linda. Lembra que ela está suja? Caraca, eu nunca tive uma chuteira, mãe. Viva Júlia! Viva Júlia! Linda! Agora, mãe, eu vou começar a treinar Mãe, meu filho, você ficou Ficou bonito, meu filho Vai com Deus, tá, meu filho? Treina bastante Gostei da chitira, ficou legal essa chitira, tá vendo? Valorize as cores que você tem Vai com Deus, tá, meu filho? Pronto, tá? Tchau, tchau, menina Tchau, menina Caraca, mas eu nunca tive a chitira, mano E aí, você está, meu filho? Treina bastante Gostei da chitira, rap Qual é a nossa chitira, tá vendo? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.